Estamos aqui com a Fátima Nunes, que é mestranda em Ciências e Sustentabilidade na UFSCV, no campus CPF, que vem em Teixeira de Fricos. Fátima, o que você está achando do Colbeza? Como você acha que ele pode influenciar na sua vida acadêmica? É a primeira vez que eu participo do Colbeza, que está sendo uma experiência muito gratificante. Eu acredito que encontros como esses são oportunidades ímpares, muito preciosas, por conta da troca de conhecimento, a troca de experiências e uma coisa que me chamou a atenção são os profissionais que estão com a Letra Estran, são pessoas muito experientes, são profissionais muito, a gente vê que são profissionais muito capacitados e muito maduros também, muito experimentados. Isso pra gente, que está nessa linha de mestrado, adquirindo novos conhecimentos, é muito importante pra gente. É extremamente enriquecedor. Qual é o tema da sua pesquisa de mestrado e como você acha que tudo o que você está vendo, presenciando, as palestras, a Tif Colbeza, como você acha que isso pode te ajudar na sua pesquisa? Certo. Certo. Na minha pesquisa, eu faço uma análise sobre o impacto ambiental produzido em águas subterrâneas, orientados de cemitérios, por contaminação de negros churros. Em um ponto como esse, esse partilhar de experiências, há muitos profissionais que compartilham conhecimento dentro dessa temática de águas, águas subterrâneas, águas subterrâneas. Então, pra mim, é extremamente enriquecedor. É uma experiência muito interessante e é conhecer muita coisa nova, fazer novos contatos, pessoas realmente que vão somar para o meu trabalho. A sua linha de pesquisa é bem interessante. Você pode detalhar um pouco mais sobre ela? Sim. Na verdade, é um tema inédito que nunca foi explorado na universidade. Mas, quando se fala de contaminação, como é que o Churrutui, contaminação por cemitério em águas subterrâneas, aí quando a gente fala de águas subterrâneas, a gente está falando mais de águas mais superficiais, águas de poços, de cisternas. É um assunto pouco divulgado, pouco falado, até porque é uma questão de herança colonial mesmo. Os cemitérios são vistos como um assunto que é diretamente ligado ao processo de morrer. E morrer, falar de morte, é um assunto desagradável. Ninguém quer falar sobre isso. É uma coisa que é esquecida por todo mundo. Mas, mesmo depois da morte, o ser humano elimina um líquido, denominado necrochorume. Um adulto, com cerca de 70 quilos, libera aproximadamente de 30 a 40 litros de necrochorume no solo. Normalmente, isso é eliminado diretamente no solo, porque a maior parte dos recrutamentos no Brasil são feitos diretamente no solo. Essa contaminação, esse líquido, ele tem ingredientes que são altamente contaminantes, que podem chegar nos lençóis freáticos. Então, a partir daí, veio essa curiosidade com a pandemia. Houve um problema muito grande de óbitos no Brasil. E isso me chamou a atenção. Na verdade, esse fato foi o fio condutor da minha pesquisa. E eu comecei a pensar como é que está a qualidade das águas subterrâneas do nosso país. E, a partir disso, eu trouxe essa pesquisa para o âmbito da nossa cidade, considerando o papel importante que a universidade tem de contribuição para o local onde ela está instalada, nesse caso, lixeira de pretas. Muito obrigada, Fátima. Obrigada. Agradeço a vocês a oportunidade.